Você se sente inseguro ao falar em público ou conversar com outras pessoas? Gostaria de poder aumentar seu poder de comunicação para poder transmitir mais confiança e clareza em sua mensagem? Evitando assim qualquer forma de constrangimento? Então, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é respirar corretamente. Observe, primeiro você vai puxar o ar pelo nariz, encher a barriga, Então, respirar soltando o ar pela boca bem lentamente. Quando nós nascemos, a respiração abdominal era natural e involuntária. Então, os bebês respiram com a barriga. Mas com o passar do tempo, devido a correria do dia a dia, entre outros fatores, é comum que a sua respiração comece a ficar mais superficial e toráxica. Por isso, são muito grandes as chances de que você não esteja respirando direito nesse momento. E se você acha que isso não importa, você está tremendamente enganado. A respiração diafragmática, que é a correta, além de aliviar o estresse, ela ajuda até mesmo em crise de ansiedade. Ela pode reduzir o cansaço físico, relaxar o corpo e a mente, oxigenar melhor o cérebro, aumentando seu desempenho cognitivo e ainda melhora a sua postura e o seu bem-estar. Não é à toa que sempre que alguém está ansioso, com raiva, preocupado, a primeira coisa que você diz é o quê? Respire fundo. Acontece que a respiração também se reflete na comunicação, tanto verbal quanto não verbal. A maioria das pessoas está acostumada a respirar de forma rápida, superficial, o que ocasiona uma performance vocal fraca. Isso porque sua voz fica arranhada quando a sua respiração não está adequada. Para fazer esse teste, faça esse exercício simples comigo. Primeiro, imagine que você está respirando tão superficialmente, que a sua voz está saindo do nariz. Veja como o som fica fanho e irritante. Tipo o da Pops do Chaves. Agora, imagine que a sua voz está saindo da garganta. Então, fale alguma coisa e veja como a sua voz sai arranhada e distorcida. Parece que você está um pouco rouco. Isso é o que acontece quando você desenvolve o hábito de respirar rápido e superficial. Basicamente, sua voz fica feia e fraca. Agora, respire fundo, enche a sua barriga para estender o diafragma com vontade. Então, fale soltando o ar livremente. Perceba como o som fica muito mais agradável, mais intenso, mais ressonante. Sua voz fica naturalmente mais hipnótica e atraente. Então, pode confessar, minhas palavras se tornam como músicas para seus ouvidos quando eu estou respirando corretamente. Sério, treine respirar com a barriga. Esse é um neurohack simples, porém extremamente poderoso para aumentar a sua assertividade e influência natural. Quando você está conversando e você transmite uma mensagem, existem as palavras e também a carga emocional que essas palavras estão carregando. Então, a entonação da sua voz é muito importante para criar esse contexto emocional que será percebido pelo subconsciente. E como você provavelmente já percebeu, é muito mais importante como se diz do que o que foi dito propriamente. Então, se você quer mesmo elevar seu poder de comunicação, eu recomendo que você comece agora mesmo a praticar alguns exercícios, tanto respiratórios, como talvez exercícios de canto, ou mesmo encontrar um coach de voz, caso seja realmente necessário. Isso porque a sua voz é um dos principais instrumentos para expressar suas vontades, opiniões e desejos. Por isso, não subestime o seu poder. Afinal, como diria a lei de Pareto, as maiores transformações geralmente são causadas pelas mudanças dos menores detalhes. detalhes. Música 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 Música